Estamos hoje na Câmara de Santos, no gabinete do presidente, o vereador Adilson Santos. Primeiramente, obrigada por nos receber. Imagina, eu que agradeço, uma satisfação ter você aqui, equipe do programa, e essa oportunidade da gente falar com seus telespectadores. E a Câmara e a OAB vêm caminhando juntas, né? A gente pode ver aí diversos projetos, sempre as duas instituições com o mesmo objetivo, né? A proximidade com a população. Sem dúvida, desde que a gente assumiu a presidência da Câmara, a nossa equipe, a nossa gestão e os vereadores e a mesa diretora, a gente implementou um novo modelo de gestão, que tem alguns objetivos, dentre eles, austeridade no dinheiro público e, em paralelo a isso, nós aproximarmos cada vez mais a sociedade da Câmara Municipal, né? E estamos encontrando no OAB um grande parceiro, né? Uma instituição que tem a sua credibilidade também, seja para que a gente possa dar celeridade a esse processo de ampliar a participação da Câmara junto à sociedade. E, recentemente, comemoramos a ampliação do convênio a Cadoge, né? Um convênio que já existe entre a OAB e a Prefeitura há mais de 20 anos, mas que estende agora o atendimento aqui para a Câmara, né? Como é que você viu a importância disso? Primeiro, muito satisfatório, né? A OAB, a Câmara e a Prefeitura, na verdade, protagonizaram uma ação como nunca vista antes, de fato. Porque a Câmara nunca fez um acordo, um termo de contrato ou que o valha junto ao Poder Executivo. Então, é a primeira vez que se tem aí um termo de cooperação, de fato, entre Poder Executivo e Poder Legislativo e aí também com parte do Judiciário, como é a questão da OAB. E a gente está encarando isso com muito otimismo, né? Uma ideia que nasceu, aliás, na sala da OAB, junto ao presidente da OAB, e numa reunião comigo e a equipe nossa aqui, em especial, na nossa diretoria jurídica e legislativa, por conta de uma necessidade dos parlamentares, em paralelo a isso, do cidadão. Que consiste justamente nessa dificuldade de uma assistência jurídica e de um aconselhamento nesse sentido. Então, num bate-papo, eu falava isso, né, para o presidente, de que, na minha experiência de três mandatos enquanto vereador, muitas dessas demandas trazidas pela população eram justamente uma orientação jurídica. E por conta da Câmara ter uma estrutura bastante enxuta do ponto de vista de assessoria, nem sempre o parlamentar tem um assessor jurídico, né, nem sempre tem um advogado, que lhe dê esta retaguarda e também que possa, de alguma forma, contribuir por uma necessidade ou uma explanação ou uma dúvida do munícipe. Ou seja, nós só temos três assessores e nem sempre tem um advogado no seu corpo, parlamentar no seu corpo do seu gabinete. E muitas pessoas vêm com essa dificuldade. Então, falando isso, né, dessa dificuldade, a gente começou a desenhar, então, uma possibilidade de ampliação do atendimento do Cadoj, o que hoje é uma realidade. A gente está aí nas primeiras semanas do atendimento do Cadoj na Câmara, que acontece todas as segundas-feiras, das 14 às 17 horas, e já tem números bastante expressivos e significativos nesses primeiros momentos, né, nessas primeiras ações que a gente tem feito de forma conjunta. Ou seja, então, na verdade, aquele nosso pensamento, ele se traduziu na prática, na ação, ou seja, que as pessoas têm essa necessidade, têm essa dificuldade, às vezes, de um assessoramento jurídico e está encontrando também na Câmara, como um posto avançado de atendimento do Cadoj, esta retaguarda. Bacana. E uma outra questão também que é importante a gente falar é que o apoio, né, da Câmara em questão da carreira da advocacia pública, né, como é que você vê a importância disso? Projeto muito importante, pautado pelo nosso vereador Bruno Orlandi, um vereador de primeiro mandato, mas bastante ativo, combativo, advogado, né, e apresentou esse projeto que a gente vê com bastante entusiasmo também e provou a Deus que o prefeito também apoia. Já visto, é uma iniciativa que ela tem que ser do Poder Executivo por conta da iniciativa, né, mas o Legislativo fez o seu papel, né, através do projeto do vereador Bruno, de fomentar esta possibilidade de alertar o Poder Executivo, o prefeito, desta importância. Eu acho que a carreira dos advogados merece isso. Então, também os funcionários públicos que são advogados da Prefeitura, que até então vive num limbo, digamos assim, de uma possibilidade de ascensão ou de um plano de carreiras, eu acho que esse projeto vem contra isso. De alguma forma, minimizar essa falta de um incentivo e de um fomento para a carreira dos advogados, tal qual é equiparado aos nossos procuradores do Poder Executivo. Então, com muito entusiasmo, teve um apoio de toda a Câmara e penso que isso se tornará realidade um futuro bem próximo. E um dos trabalhos desenvolvidos também é a Câmara Jovem, né, onde os estudantes têm o papel de compreender o papel do Poder Legislativo. E como é que tem sido isso? Olha, muito positiva, né, desde que eu acompanhei desde o início um projeto de autoria do hoje vice-prefeito Sandoval Soares. A gente tem aquele sonho de incutir na cabeça dos mais jovens, em especial das crianças, a importância da boa política. A gente vive no país, não nos melhores momentos políticos que nosso país já viveu. E só tem um jeito de nós transformá-los, quando efetivamente as pessoas de bem e principalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, entenderem a importância e o papel fundamental da política efetiva na vida do cidadão. Eu creio e acredito nisso, por isso estou na política e digo com orgulho que estou político por três mandatos, que no nosso modelo democrático é o único instrumento de transformação da sociedade, ainda é a política. Ainda é o modelo que a gente vive, de eleições diretas, dos seus representantes. E isso só terá uma mudança quando efetivamente a gente colocar isso na vida do cidadão e desde o seu ambiente escolar. Eu sempre estudei em escola pública, e me lembro que nós tínhamos uma matéria de OSPB, que não existe mais no currículo escolar, que é uma dificuldade hoje. Eu acho que eu vejo que foi um retrocesso nesse sentido, porque ali a gente tinha matéria efetivamente de questões políticas mesmo, ou seja, de como se dá, de como se dá os poderes, a diferença dos poderes e o papel de cada um. Mas, em especial, o Câmara Jovem, ele leva justamente para esses que estão ainda no seio escolar, a importância e de como se dá um poder legislativo no âmbito da sua cidade. Então, é um projeto que hoje já, como vários, o Santos saiu na frente e é um espelho para outras cidades, e tem sido muito positivo na formação de cidadania, na formação efetiva da questão cidadã do indivíduo. Eu acho que um trabalho como esse, em que o jovem, um trabalho participativo, cria até um certo entusiasmo também para o jovem. Sem dúvida, eu acho que, primeiro, desmistifica muita coisa. Ou seja, que às vezes o cidadão não tem um contato e ainda faz uma certa mistura entre poder executivo, poder legislativo, as competências de cada um dos poderes, até onde cada um pode ir e o que cada um tem que fazer. Então, isso tem sido muito bacana. São experiências significativas, assim, daqueles que estão hoje no Câmara Jovem, aqueles que passaram, não esquecem isso. Eu tenho experiência, assim, de encontrar muito dessa molecada, no bom sentido, que passou pelo Câmara Jovem e hoje reconhecem os seus representantes. Quando a gente, às vezes, vê, num país que a gente vive, às vezes, pessoas que não sabem nem quem votou na última eleição. Então, isso é importante. É uma sementinha, de fato, plantada no cultivo e, principalmente, no fomento da cidadania. E hoje, quais são os seus projetos, ações que a gente pode estar destacando? Olha, a gente, ao longo desses três momentos, apresentou alguns projetos que hoje são realidade, outros que ainda não são, né? A gente ainda vive a burocracia do nosso sistema. Mas aí a gente destaca alguns que já fazem parte. A gente falando, então, de cidadania, me permita falar de um projeto hoje que é, que também foi exemplo para muitas outras cidades. Sempre me incomodou, sabe? Quando a gente fala de respeito, em especial respeito ao idoso, em especial respeito às mulheres. E eu tenho um projeto que, efetivamente, saiu do discurso, foi para a prática. Porque sempre me incomodava, quando eu entrava no ônibus, ver aqueles únicos bancos reservados para a pessoa idosa, para a gestante, para a pessoa com mobilidade reduzida. Ora, se você tem respeito, ele não pode ser um respeito segregado. O respeito, ele é na sua plenitude, ele não é um único espaço. Então, sempre me incomodou ter aqueles quatro assentos em um único, exclusivo para essas pessoas. E um projeto nosso, que já é realidade em Santos, por matéria de redes nacionais, e, portanto, ganhou repercussão em outras cidades, que é todo o assento ser prioritário a essas pessoas. Ou seja, não mais só aqueles quatro assentos. Então, hoje, todo o coletivo é prioritário, e a pessoa, a mulher gestante, o idoso, tem prioridade em todos. Ou seja, prioridade na sua plenitude. Também falando da questão do transporte, agora a gente teve, isso é um projeto que eu perseguia já há um tempo, obrigava por ele, que é a questão do bilhete único. Hoje a gente tem vários modais na cidade, e na região metropolitana. Então, a gente tem um ônibus, a pessoa, às vezes, pega o VLT, que pega a bike, e que, por vezes, atravessa a Catraia. Eu costumo dizer que a região metropolitana, por mais que ainda a gente não tenha esse conceito na prática, a pessoa trabalha em Santos, mora em São Vicente, namora no Guarujá, e tem os parentes na Praia Grande. Então, elas convergem no meio metropolitano. Então, um dos projetos que já está em prática também, que é o nosso bilhete único. Ou seja, que a pessoa pode sair de um ônibus, entrar, por exemplo, no VLT, não ter que pagar duas passagens, e dar muito mais mobilidade a essa pessoa. Hoje, em prática, de uma forma parcial, mas é o nosso projeto do bilhete único que já está acontecendo. Ou seja, só para citar esses dois, lógico, e ao longo da nossa vida pública, que as pessoas nos deram este privilégio de representá-la aqui na Câmara, e já pelo terceiro mandato, algumas coisas, como eu disse, já são realidade no nosso município, através de ideias que, muitas das vezes, nascem do próprio cidadão, aqueles que nos procuram, aquele que dá as suas ideias, nós aprimoramos e transformamos em projeto de lei, alguns deles, hoje, sendo prática no nosso município. Por vezes, passa despercebido, mas nos honra, em especial, saber que tudo isso hoje é realidade, porque a nossa equipe, nós conseguimos transformar sonhos, efetivamente, em realidade. Muito obrigada, então, pela entrevista, e sucesso aí no seu trabalho. Eu que agradeço, mais uma vez, ter vocês aqui, ter você, a sua equipe, e deixar nosso mandato, deixar a presidência da Câmara, também à disposição de cada cidadão, em especial da OAB, que tem sido muito parceira do Poder Legislativo. Preciso deixar aqui esse testemunho, e eu acho que só tem quem ganha com isso, é o cidadão Santista. Então, não deixar aqui, mais uma vez, as nossas portas abertas a cada um de vocês, e agradecer o privilégio de entrar na sua casa, você que nos assiste, através do programa da OAB na TV. Um grande abraço.